Olá. Bem-vindo ao canal da Rico. Meu nome é Mirna Borges. Sou fundadora do canal EconoMirno no YouTube. Estou aqui hoje no canal da Rico para falar com você sobre 4 dicas para você sair das dívidas. Se você está endividado, não se desespera que iremos traçar um plano de ação para você. Antes de começar este vídeo, Julietinha que estava de férias voltou ao trabalho estará sempre aqui no canal da Rico para quê? Para lembrar você de se inscrever neste canal, deixar o like para a gente e apertar o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo. Primeira dica, conheça todas as suas dívidas. Você precisa conhecer detalhadamente a sua situação financeira, porque é só conhecendo a sua situação que você vai conseguir traçar um plano de ação. E o que faremos? Você vai ter que pegar um caderninho, sim, um caderninho, com a sua mãozinha e você vai anotar todas as suas dívidas. Como? Separa o nome do credor, tipo de dívida, é de cartão de crédito, é de cheque especial, quantas parcelas que faltam você pagar dessa dívida, qual o valor atual da dívida, qual é o juros cobrado e o custo efetivo total dessa dívida, o 7, CET. O que é 7? Custo efetivo total. O 7 engloba os juros mais alguns encargos que a instituição financeira venha a te cobrar. Então é importante que você saiba, sim, os juros e também o 7. Na própria fatura do seu cartão de crédito, você consegue ver os juros que é cobrado e o 7 também que será cobrado, caso você pague menos do que o valor total da sua fatura. Mas caso você não saiba os juros e o 7 da sua dívida hoje, ligue para a sua instituição financeira e se informe, porque é importantíssimo, ok? Segunda dica, organize suas finanças. É necessário que você entenda bem o seu orçamento, saiba quanto que você ganha e quanto que você gasta mensalmente para que você entenda qual o seu poder de negociação. Porque como que você vai lá negociar uma dívida se você não sabe quanto dessa dívida você poderá pagar por mês? Lembrando que aqui no canal da Rico tem um vídeo te ensinando a organizar suas finanças passo a passo. Vai aparecer aqui em cima, dá uma olhadinha nele, porque lá eu explico tudo direitinho. O que acontece é que muitas pessoas renegociam dívidas, só que logo depois acabam não conseguindo honrar com essa renegociação. Por quê? Porque elas não organizaram antes as finanças. É necessário sim colocar a casa em ordem, saber quanto ganha, quanto gasta, cortar os seus excessos e estabelecer prioridades. Quitar dívidas pode sim ser uma prioridade na sua vida. Terceira dica, entenda quais dívidas são prioridades. Você já fez a lista de todas as suas dívidas, já organizou suas finanças, já sabe qual valor por mês você consegue destinar para o pagamento das dívidas, qual o próximo passo? Saber qual dívida você vai priorizar. É preciso entender que algumas dívidas, elas são essenciais, como por exemplo, água, luz, aluguel. Então elas sim devem ser prioridades na sua lista. E é lógico que depois você deve saber se tem algum bem e garantia, como por exemplo, um carro financiado, um imóvel financiado. Por quê? Porque você corre o risco de perdê-los, caso você não pague. Após você analisar se tem dívidas essenciais e se tem dívidas de bens e garantia, depois qual o próximo passo? Escolher a dívida que tem uma maior taxa de juros. Lembrando que não é só a taxa de juros que você vai analisar e sim o 7 de cada dívida, o custo efetivo total de cada dívida que você já anotou no seu caderninho. Quanto maior for os juros dessa dívida, o que vai acontecer? Mais rápido essa dívida vai crescer. Então é interessante que você, depois de analisar as essenciais e também bens e garantia, que você escolha dívidas que tem uma maior taxa de juros para que você possa quitá-las primeiro. Como, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, que cobram juros altíssimos. Essas são dívidas muito caras. Quarta dica, negociação. Depois de você entender quais são as suas dívidas, organizar as suas finanças e estabelecer prioridades de dívida, saber qual que você vai começar pagando primeiro. O próximo passo é a renegociação de dívidas. Se você conseguir um empréstimo com uma taxa de juros menor para você conseguir quitar a sua dívida, é uma boa troca. Trocar uma dívida cara por uma dívida, não mais barata, mas menos cara do que a anterior. Você precisa mostrar para a instituição financeira qual a sua situação atual e qual é o seu poder de negociação. Exponha quais são as suas dívidas e qual valor por mês você poderia destinar para quitá-las. Geralmente nos feirões quita dívidas existem excelentes condições para você renegociar essa dívida. Então você pode conseguir belos descontos. Enfim, eu espero ter ajudado você com as suas dívidas, que você tenha entendido que precisa seguir o passo a passo antes de renegociar. Você precisa entender quais são as suas dívidas, organizar suas finanças e estabelecer prioridade de dívidas. Para depois você renegociá-las. Antes de acabar este vídeo, Julietinha está aqui torcendo para que você quite logo as suas dívidas e organize de uma vez por todas essas finanças, para que logo você comece a investir. Mais uma coisa, lembra aqui de se inscrever neste canal, de deixar o like para Julieta e também de compartilhar este vídeo, porque tem muitas pessoas endividadas Brasil afora. E o sininho, não se esqueça. Um beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!